Fala galera, beleza? Meu nome é Matheus Cortez, irmão, e hoje eu tô aqui pra te mostrar os resultados das oitavas de final da Opportunity On. Demorou? Siga na vinheta, brother, e pode vir contigo. Enfim, é o seguinte, nesse campeonato agora, nessa fase, vai ter um racho de três pessoas, tá? Então eu usei três músicas, beleza? Explicando pra vocês. Acabou tendo aí um pequeno equívoco com o vídeo do Cardoso lá no YouTube, o YouTube retirou ele de vista lá pra gente, não deu pra assistir. O Cardoso conseguiu arrumar isso, né? E a gente acabou colocando ele de volta. Então passaram 17 pessoas, tá? Já explicando pra vocês aí, porque vai ter um racho de três, tá bem? A gente tá aí também com as tags ainda ativas, hashtag Opportunity On, tá? Lá no Facebook. Todo mundo que usar a tag vai tá sendo visto e as melhores publicações vão vir aqui pro nosso programinha de resultados sempre, beleza? Então, bora lá pra tag, galera? Vamos lá. Mano, o Valone ficou muito feliz porque ele passou pras oitavas de final. Parabéns, irmão. E o seu vídeo pras oitavas ficou fodástico, mano. Foi um dos melhores pra mim aí, depois vocês vão ver aí. E, véi, mandou bem, hein? O meu amor aqui, ó, é... Minha mina, filho. Publicou assim, mais treino, menos mimimi. Essa eu não vou nem comentar porque já deu muita polêmica lá no Facebook, então deixa pra lá. O Cauê Cardoso, mano, que não gravou o vídeo dele pras oitavas. Chateado, Cauê. Publicou lá falando que quatro pessoas da Blastity passaram e tal. Realmente a Blastity tá vindo pesadona aí, pesadão pra cima da Opportunity On aí. E segurem a Blastity, hein, gente? Porque os caras são praticamente aí muito concorridos pra ganhar isso aí. Beleza? Então, boa sorte aí, Blastity. Vocês mandou bem pra cacete, mano. O Valone ficou meio assustado, mano. O Valone assustou um pouquinho porque ele rachou com o Kaique Siques, né? Vocês vão ver aí. Então, Valone, mano, racha foi pau a pau de vocês, véi. Pau a pau demais. Vocês dançam muito, cê é louco. O D, mano, o D6, colocou que não passou dessa vez, mas pelo menos gravou um vídeo pro canal. É, é isso mesmo, moleque. Cê não passou por pouco, viu? Dança muito, cara. O Kaique, de novo, postou uma fotinha lá, marcando pra gente aí uns treinos dele e tal, né? Então, véi, é isso aí, mano. Pó, tem fotos mesmo treinando, vídeos e tudo mais, tá? A gente vai dar destaque aqui. Fotinha aí do vídeo do Valone. Inclusive, cenário muito bonito, mano. Cê escolheu o modelito que combinou aí com o fundo também. Moleque, seu vídeo ficou show. Ó o Cardoso aí, postando uns treinos aí, mano. Seu amigo lá no fundo ali, deitado, assistindo ali, ó. Parece que tá com a pipoquinha do lado ali, vendo você dançar, moleque. Que isso, hein? Só de camarote. E o Luke Oliver, mano. Postou que a meta dele é 101. 100,5 nem rola. A moleque nota mais alta, hein? Mandou muito na pressa aditiva. Bagassou mesmo, véi. Enfim, pessoal. Agora que acabou aí as hashtags aí que a gente vai destacar pra vocês. Eu quero que vocês fiquem ligados. Porque muito provavelmente, em setembro, a gente vai ter a opportunity local em Presidente Prudente, tá? Então, fiquem ligados. Porque provavelmente, cara, quase 100% de certeza vai rolar esse evento. E vai ser algo muito, mas muito divulgado na cidade. E eu conto com os dançarinos de freestep, tá? Os freesteperos de plantão pra tá aí com a gente apoiando e incentivando o campeonato. Demorou? Tamo junto, bro. Bora lá pros resultados, quebrada. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau 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 O que é isso? 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 O que é isso?